Olha aqui, vou trazer informações agora ao vivo do CidadeVerde.com, destacando com Erlo Moraes. Eu vou pegar primeiramente aqui o ponto de uma investigação que está sendo aberta pela Secretaria de Justiça para apurar supostos maltratos em uma unidade prisional aqui de Teresina. Erlo, boa tarde para você. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos que assistem ao Jornal do Piauí. Exatamente. A Secretaria de Justiça do Piauí abriu uma sindicância para apurar denúncias de maus-tratos a presos da penitenciária Irmão Guido, que fica localizada ali na BR-316, na saída de Teresina para Demerval Lobão. A portaria foi assinada pelo secretário de Justiça Carlos Edilson e está publicada no Diário Oficial do Estado. De acordo com a portaria, a sindicância foi motivada por um ofício da 48ª Promotoria de Justiça de Teresina, através do promotor Eloy Pereira Júnior. Uma comissão formada por três servidores, Tiago, vai ficar responsável por essa investigação e terá 30 dias para emitir um relatório final. Na portaria não tem nomes, não cita nenhum nome de servidor e nem de presos que teria passado supostamente por esses maus-tratos, Tiago. Vamos aguardar o resultado, portanto, desse trabalho de apuração. Agora, Erlon, é uma notícia que chamou a atenção, hoje divulgado pela manhã, o resultado de um julgamento envolvendo os homens que foram acusados, investigados e apontados pela polícia como autores ou partícipes da morte da empresária Tânia Alves. É um assassinato que aconteceu no ano passado, no mês de maio. A empresária estava se deslocando em um carro em companhia de outras pessoas, foi abordada de madrugada, levou um tiro no olho e terminou morrendo. E esse pessoal envolvido foi absolvido, Erlon? Exatamente, Tiago. Esse crime chocou Terezina em maio do ano passado e os três acusados desse latrocínio contra a empresária foram absolvidos e tiveram a prisão preventiva revogada. A decisão é do juiz Carlos Hamilton Bezerra e foi preferida no último dia 29 de maio. A proprietária do bar Quintal da Tânia, ela chegava em casa quando foi surpreendida nessa tentativa de assalto, foi baleada e morreu no local. Na sentença, o juiz disse que não há provas suficientes para condenar os três acusados do latrocínio. Um deles, Tiago, de nome Jefferson, chegou a confessar o crime na época em um vídeo divulgado pela polícia. Só que em juízo, ele mudou o depoimento dele e disse, inclusive, que chegou a ser torturado. Tiago, mais informações no CidadeVerde.com. Tá certo, Erlon Moraes? Muito obrigado pelas informações e acessa www.cidadeverde.com e tem mais informações.